O bastonário da Ordem dos Advogados acusa as religiões e os Estados de serem, ao longo dos séculos, autênticos carrascos em termos de direitos humanos. Marinho Pinto fez estas acusações durante um colóquio nas comemorações do 33º aniversário da Escola Superior de Tecnologia e Saúde de Coimbra. Não foi com a benção da Igreja Cristal que civilizações inteiras foram, pura e simplesmente, exterminadas no continente americano, no novo continente americano, já depois de a Europa ter sido iluminada pela chama do Renascimento? Não foram Igrejas Cristais da África do Sul que legitimaram perante o seu Deus as formas mais abomináveis de exclusão, que são o racismo e o apartheid? Será que ainda teremos presente a violência sinistra exercida sobre um cientista secto agenário, Galileu Galilei, obrigado a abjurar a verdade científica que acabava de demonstrar, sob pena de arder na foguete? Poderemos nós ficar indiferentes perante, pelo menos, o aparente cinismo cometido no pedido do perdão, formulado vários séculos depois pelo Papa João Paulo II, quando a Igreja Católica, o Vaticano, nunca teve uma palavra de arrependimento perante a multidão de supliciados, incluindo Giordano Bruno, outro cientista, que, uns anos antes de Galileu, fora queimado vivo por não adjurar idênticas batadas? Sempre, ao longo da história, o homem foi capaz de matar os seus semelhantes, umas vezes por egoísmo e vileza, outras sacrificando-o nos altares dos seus medos e superstições. Mas nunca o assassínio foi tão metodicamente organizado e consumado como o fizeram, e ainda fazem, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas se voltarmos à outra face da mesma entidade, da mesma realidade, o Estado, não encontraremos um cenário menos deprimente. Não foram razões de Estado que determinaram o escortejamento de Espartáclos, o espancamento até à morte de Rosa Luxemburgo e o fuzilamento de José António Primo de Ribeiro, a destruição de Cartago por Roma, a ocupação de Timor pela Indonésia, a anexação do Tibete pela China, a divisão do subcontinente indiano pelos ingleses, a partilha da Coreia, a guerra de Vietnã, as chacinas dos Balcãs, que, ainda recentemente, se prolongassem e poderíamos constatar, a divisão da África pelas potências colonialistas europeias, a invasão do Afeganistão pela União Soviética, do Panamá pelos Estados Unidos e do COEI pelo Iraque, e as alterações sucessivas do mapa europeu ao sabor dos interesses das potências em cada momento dominantes, Rússia, Alemanha, França e Inglaterra. Não foram as mesmas razões de Estado que custaram as cabeças de Luís XVI e Maria Antónieta, que levaram à chacina de Nicolau Romanov, incluindo seus filhos ainda criança, que conduziram o saco e vanzete à cadeira elétrica e o jovem Salvador Puigantich ao garrote franquista? E o que dizer do frio assassínio de um rico mais novo e Andréa Spada nas democráticas cabeias da então República Federal Alemã? Não foram também razões de Estado que justificaram a barbárie do colonialismo inglês na Irlanda do Norte e na Índia, a Guerra de 1418, a chacina dos arménios e dos curdos pelos turcos, o massacre dos camponeses da Ucrânia e dos marinheiros de Kronstadt pelos bolsviques, os suzilamentos franquistas durante a Guerra Civil de Espanha, os campos de concentração nazis, o gulag stalinista, a Segunda Guerra Mundial, o cerco de Stalingrado, o bombardeamento de Tréssia, o Holocausto, as matanças perpetradas pelos guardas vermelhos na Revolução Cultural Chinesa, as torturas e os assassinos de pessoas na América Latina, sobretudo no Brasil, no Chile e na Argentina, durante as ditaduras militares da segunda metade do século XIX, ou ainda, essa apoteose de estupidez e barbárie que foram as bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima quando a derrota do Japão era apenas uma questão de meses ou semanas? Perante tudo isto, ou seja, perante a imensidão da tragédia humana, como reage o homem? Reage de duas maneiras. Ou aceita o seu destino com resignação e depõe o seu sofrimento no altar de uma qualquer divindade ou revolta-se. E quando opta pela revolta, ele exprime sempre, nesse gesto, uma negação. Umas vezes recusa a sua própria existência e então nega-se a si próprio enquanto homem. Acusa o Criador e, por isso, a sua arma preferida é blasférica. É a revolta existencial que o conduzirá quase sempre ao suicídio. Outras vezes, porém, o homem revolta-se contra a sua condição, contra o seu lugar na sociedade e na história. acusa, não Deus, mas outros homens e ergue-se contra o príncipe. Então, empunha a arma e parte para a aventura revolucionária que, não raras vezes, acaba no terrorismo individual ou do grupo de que a história nos fornece incontáveis exemplos. Marinho Pinto considera que ainda há muito a caminhar na melhoria dos direitos humanos a nível mundial.